Uma dúvida frequente aqui no canal é qual o melhor banco para obter crédito. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer uma lista para você com os três melhores bancos para 2024 para você ter crédito. Qual é o melhor banco para ter crédito em 2024? Nesse vídeo você vai ter a resposta, vamos lá. Aqui no canal Sem Enrolação, então na descrição desse vídeo eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões de crédito do momento. Lá você pode conhecer as melhores opções e solicitar os cartões que mais estão aprovando com limites altos e também aprovando pessoas com escorbaixo. Lá tem o seu próximo cartão, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma lista com os três melhores bancos para crédito para 2024, mas antes eu vou fazer uma menção honrosa a dois bancos aqui. Então você vai acabar levando uma lista com cinco. Eu peguei esses bancos que eles são menores, então nem dá para comparar um com o outro, comparado com esses três que eu vou passar para você. Então o quinto aqui da nossa lista da menção honrosa vai ser o cartão BRB. BRB é o Banco de Brasília. Por que ele tem chamado a atenção e vai liberar mais crédito para 2024? Por mais que ele seja um banco pequeno, ele está em uma fase de captação muito forte de clientes para cartões de crédito. Ele está aprovando muitas pessoas para os cartões, principalmente se anuidade e outros cartões premium do Banco BRB. E tem uma taxa de aprovação muito alta, tem muitos relatos positivos na internet de pessoas sendo aprovadas com limites altos no BRB. Então ele é um dos cartões que está chamando muita atenção, que ele quer fazer uma captação em massa. Ele é um banco que tem várias opções para você ali, tem cartões sem anuidade, tem opções para você dentro do banco, da mesma forma que uma conta comum corrente. Então é um banco que está valendo muito a pena e eles estão na captação, então vale a pena ficar no seu radar. Quarto banco da nossa lista da menção honrosa é o Banco Inter. Banco Inter é uma conta digital, mas é um banco de fato. E ele tem chamado muita atenção porque eles mudaram a política de crédito. Eles estão fazendo aumentos de limites em massa, tanto para o cartão como para o empréstimo. Então está valendo muito a pena, por isso que está no radar para 2024, que ele pode sim aprovar muitas pessoas com bons créditos. Eu mesmo tinha limite no cartão de crédito de R$ 1.900 do Banco Inter por muitos anos e eu nem utilizava mais esse cartão porque eu fiquei de saco cheio. Eu tinha outros cartões melhores, então não tinha por que utilizar o Banco Inter. E mesmo sem utilizar esse cartão, eles aumentaram para R$ 25.500, para você ter uma noção de como ele está aumentando esses limites em massa. E aqui no canal eu fiz uma postagem sobre esse aumento de limite e outras pessoas também relataram que tiveram aumentos graduais de limite com o Banco Inter. E eles mudaram também recentemente o programa de pontos, mudaram o cartão Black do Banco Inter. Eles estão com uma proposta diferente de trazer mais clientes. O Banco Inter quer crescer, ele está perdendo muito para o Nubank, questão de tamanho. Eles querem conquistar mais clientes, então essa é uma boa oportunidade para você. Você quer crédito, quer muito crédito, dá para construir uma boa relação de crédito com o Banco Inter. Agora vamos lá para a nossa lista dos três melhores bancos. Para 2024, que já não tem menção honrosa, terceiro banco da nossa lista é o Banco Bradesco. Você deve falar, Wesley, você está de sacanagem, Banco Bradesco, qual que é o problema aqui? Cada pessoa tem um perfil de crédito diferente. Então tem pessoas aqui que vão adorar o Banco Bradesco. Vamos falar, meu, o Banco Bradesco nunca me deu problema, sempre me liberou crédito, cartão, cheque especial, liberou tudo para mim. Tudo que eu precisei, financiamento, o banco me liberou. Outros vão falar que o Banco Bradesco nunca liberou nada. Então que eu estou inventando moda, que não é isso. Então assim, vai depender de cada pessoa. Mas aqui a gente vai pegar a maioria. Então existem milhões de clientes do Banco Bradesco. O Banco Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil. Então a gente pega a maioria dos clientes. A gente sempre vai ter gente reprovada, não adianta. Então aqui, a maioria dos clientes do Banco Bradesco tem bons limites. Você vai ter muito mais chances de você ter aumentos, um bom limite de crédito no cartão, um bom limite de cheque especial, um bom limite de empréstimo, de financiamento, por um banco grande do que por uma fintech. As chances são muito maiores, porque a fintech é uma instituição pequena. Você pega, por exemplo, o Nubank. O Nubank tem 90 milhões de clientes. Ele não tem estrutura financeira para liberar crédito de 50 mil reais para todo mundo. Então ele vai liberar crédito para algumas pessoas, alguns vão ter limites altos, outros limites baixos, ou talvez outros nem limites terão. O Banco Bradesco já tem mais chances, ele tem uma estrutura financeira maior para liberar mais crédito. Então é muito mais fácil você conseguir crédito com o Bradesco. Lógico que tem uma receitinha de bolo. O Bradesco, ele foca muito em movimentações. Então se você tem uma conta Bradesco que você não utiliza, é lógico que você não terá limite com eles. Agora, se você utilizar essa conta como a conta principal, eles sim aumentam o limite com o passar do tempo. O grande segredo aqui para você ter limites no Bradesco é você fazer a sua portabilidade de salário, fazer movimentações mensais, pelo menos 8, 10 movimentações na sua conta bancária. Quando a gente fala em movimentações, é pagamento de contas, é transferências para terceiros, é agendamento de pagamentos, entre outras coisas. Lógico que não é você mandar dinheiro para você mesmo, isso não é movimentação financeira. Ter essas movimentações, o banco vai entender que você utiliza aquela conta como principal, ele vai te liberar mais limite. Entre os principais bancos, o Banco Bradesco está em terceiro lugar, os bancos estão mais ofertando crédito para os seus clientes. Então acaba valendo a pena aí para você que ainda não tentou. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte. É uma correspondente bancária que é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos, então é uma empresa segura. E eles atendem pelo WhatsApp, você clicando nesse link já entra direto no WhatsApp, já fala com o atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito, então só faça se você realmente precisa. Segundo banco da nossa lista, Banco Itaú. Banco Itaú, da mesma forma que o Bradesco, é um banco gigantesco. Tem milhões de clientes, tem pessoas que odeiam o Itaú e tem pessoas que amam o Itaú. Eu mesmo, eu gosto muito do Itaú porque ele liberou crédito para mim de fato. Eu mesmo, eu não tinha conta no Itaú, eu tinha uma conta muito antiga no Itaú, já tinha encerrado há anos. E aí, eu solicitei o cartão Itaú Clique. Na época, podia solicitar o cartão sem abrir a conta do Itaú, eu solicitei sem abertura de conta, só o cartão mesmo. E eu fui utilizando esse cartão. Eu tive um limite inicial de R$3.300, que já foi algo bom comparado aos cartões que me davam um limite inicial de R$1.000, R$1.200. Em menos de 8 meses de utilização, eu consegui aumentar de R$3.300 para R$22.000 de limite. Tudo isso fazendo o que? Utilizando o cartão, pagando tudo em dia e só. Isso já foi o suficiente para aumentar esse limite. Hoje, eu já tenho mais de R$33.000 de limite no cartão do Itaú. Justamente porque eu abri a conta do Itaú, hoje eu movimento essa conta, eu utilizo essa conta. Ao meu ver, é muito bom. Lógico que é uma opinião pessoal. Mas, pegando no geral, aqui no canal eu tenho milhares de relatos do Itaú. Muitas pessoas satisfeitas com esse cartão. Não só o cartão do Itaú, mas empréstimo que o Itaú libera, cheque especial que o Itaú libera, financiamento. Então, é um baita banco para você conseguir crédito. Por isso que ele é o segundo melhor dessa lista. É um dos bancos que mais ofertam crédito para os seus clientes. É muito difícil você ter um cliente Itaú que tem zero de limite para nada. Não tem cheque especial, não tem cartão de crédito, não tem empréstimo. Sempre o Itaú libera alguma coisa para o cliente. Então, é um banco muito bom para você construir uma relação de crédito. Se você está com limites baixos ou não tem limites no Itaú, o segredo é o mesmo. É você fazer a portabilidade de salário, fazer movimentações. Se você puder deixar uma grana guardada na área de investimentos da sua conta Itaú, também é bem interessante. E isso vai mostrar para o banco que você utiliza aquela conta como principal, que você quer criar raízes com eles. E isso vai aumentar a sua chance de você ter mais limite com eles. Mas, de forma geral, é o segundo melhor banco. Liberam muito limite e eles têm ótimas portas de entrada para você. Tem o cartão clique do Itaú, tem opções de cartões parceiros, como cartão Latam PES, cartão azul, entre outros cartões que você consegue ter um relacionamento com o Itaú sem precisar diretamente abrir a sua conta. Então, você começa com esses cartões, depois você abre a sua conta Itaú e começa uma boa relação de crédito. Mas, se você abrir a sua conta, as chances aumentam muito. Ah, já vou passar aqui uma dica para você. Você pode ter contas gratuitas, sem tarifas, no Bradesco, no Itaú, entre outros bancos. Por lei, os bancos são obrigados a oferecer a cesta essencial de serviço, que é aquela conta básica. Então, você abre a sua conta básica ali, sem tarifas, e você vai utilizando a conta para você conseguir crédito. Não é porque você tem uma conta básica que você não tem crédito. Eu mesmo não pago nada na minha conta, é uma conta essencial, e eu tenho muito limite nela, justamente porque eu faço movimentações e pagamentos em dia. E o primeiro banco da nossa lista, o banco que vai mais ofertar crédito para 2024, é o melhor banco atualmente para isso, é o Santander. Santander é o banco que mais oferta crédito. Os clientes Santander estão muito satisfeitos com os cartões, com limites de empréstimos, financiamentos, entre outras coisas. É um dos maiores bancos para isso. O Santander não é o maior banco do mercado, mas para crédito ele é o melhor. Ele libera muito limite, quando você consegue construir limite. Até o Santander tem um programa chamado Conquiste Limite, que justamente ele te dá dicas de como você conquista mais limite dentro da sua conta Santander. Também tem a opção de você ter uma conta sem tarifas, depois você pode migrar para outras contas caso você queira, mas sim, ele é uma boa opção para você. Tem ótimos cartões de crédito, tem cartões sem anuidade também, que você consegue ou você consegue isentar a anuidade. E é um banco em si que ele tem a característica de liberar bons limites para quem é cliente. Santander também foca em movimentações, principalmente portabilidade de salário. Então se você quer ter o limite do seu Santander, transfere o salário para a conta Santander, movimente bem essa conta, que você sim vai estar satisfeito com os limites que tem ali, sem contar que tem vários programas de pontos, várias coisas interessantes ali dentro para você. Essa lista é pensando nos bancos que tem mais chances de aumentar limite para os seus clientes. Então por isso que o Santander está em primeiro lugar. Não é pelo tamanho, visando o tamanho do banco, mas sim a política de crédito, a facilidade de você ter crédito com cada um deles. Então você pode, se você já tentou em algum desses e não teve crédito, você pode tentar no outro, assim fica muito mais fácil. Ambos esses bancos aqui, eles acessam o COD, o Score COD, que é um score para esse com o Serasa, e por ali você pode ter mais facilidade em ser aprovado caso você tenha um bom Score COD. É um Score que foi criado por eles mesmos, por esses principais bancos, para justamente analisar suas movimentações. Mas eu sugiro aqui que você tente em cada um deles, assim você terá mais chances de ser aprovado em algum crédito que você esteja procurando para 2024. Agora, se você já teve experiência com algum desses bancos, deixe aqui nos comentários o seu relato, se você teve uma experiência positiva, teve bom crédito, se não teve. Vai ser bem interessante para você. E uma dica extra aqui para o Bradesco, para o terceiro colocado da nossa lista, o Bradesco ainda foca muito na agência em si. Então às vezes você não tendo crédito ali na conta, talvez você indo lá no gerente, conversando com ele, talvez você consiga alguma análise de crédito. Já no Itaú e no Santander é mais automatizado, então você não vai ter muita chance com o gerente. No Bradesco você ainda tem essa forma atrasada de você conversar com o gerente, mas o sistema deles também faz análise automática. Mas pelo gerente da agência pode ser que você tenha alguma chance aí. Na descrição desse vídeo tem o nosso site com os melhores cartões do momento. Lá tem as opções para você que está procurando um bom cartão de crédito. E já já é isso que você tem ficado até o final desse vídeo, deixe sucesso, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.